Música Eu já falei aqui na garagem sobre toda a beleza e todo o estilo dos cupês da BMW ao longo da sua história O 635 CS é um deles, inclusive já andamos em um CSI, mas esse exemplar aqui é bastante especial Ele foi montado pela Hart, tem tripla carburação Weber e mais de 250 cavalos, confira Música 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 A Hart é uma empresa alemã fundada em 1974 Ouvindo aqui o motor, a sinfonia Os irmãos Hart, eles começaram a empresa, eles começaram correndo em track day, preparando os próprios carros deles E daí, o pessoal ficava curioso, falava, pô, qual a preparação que vocês fazem nos seus carros? E daí eles começaram a fazer, fazer pra amigos e tal, e a empresa surgiu em 1974 O que é interessante da Hart é que em 1985, eles receberam autorização do governo alemão pra colocar a plaqueta de fabricante Então os carros preparados por eles podiam ter uma plaqueta de identificação de fabricante Então a gente imagina a importância de uma coisa dessa, uma puta conquista pra uma preparadora Esse é um exemplar de 1978, eu imagino o quão difícil foi pro proprietário, o pessoal do acervo, trazer, encontrar esse carro, né? Olha a vitalidade desse motor Uma coisa que é legal, que chama atenção Logo de cara, é o estilo, né? A 635 é um carro lindo, uma das obras mais incríveis do Paul Braque Paul Braque, ele desenhou a pagoda, desenhou a W114, aquela Mercedes que a gente andou aí, a questão de duas semanas E é o responsável por esse carro O mais incrível é que ele conseguiu preservar a identidade BMW E na Mercedes ele conseguiu preservar a identidade de Mercedes Quantos projetistas conseguem isso em marcas diferentes e concorrentes? Uma olhadinha no interior Começando pelos bancos traseiros, né? Esse carro é uma obra de arte, o acabamento é sensacional Parecem duas poltronas aí de aviação E na frente, ergonomia excelente Todos os comandos muito à mão Esse toca-fita de época é legal também Volante de três raios Um painel bastante completo Esse carro é interessante que ele usa essas rodas BBS Medida 16,2 16,5 Uma medida feita especialmente para eles Então vocês imaginam, o pneu está até fazendo um barulhinho Ele está um pouco ressecado Porque é uma medida específica de pneu Realmente dificílimo achar isso por aqui Quer dizer, aqui não tem Tem que trazer de fora O coração da máquina, uma das coisas mais importantes Seis cilindros em linha Três Weber 45 duplos E mais alguns segredinhos aí do pessoal da Hart Esse carro tem aproximadamente 250 cavalos Transição dogleg, cinco marchas A suspensão por conta da Bilstein O carro tem muito chão Sensacional Realmente é um carro daqueles Está na minha lista de top 10 já Vou ter que aumentar essa lista para top 20 É, o carro perfeito Realmente Ergonomia É um dos destaques A embreagem é bem pesada Você acaba dirigindo muita coisa E acostuma, mas a embreagem é realmente Bem pesada É considerável o peso da embreagem Para um carro de passeio Será que é de passeio para Hart? Ai, adorei esse carro Nossa É um daqueles carros que você pode ficar dirigindo durante horas Preferência num lugar cheio de curvas Que você vai sair de lá com um sorriso no rosto Mais ou menos como eu Após terminar essa matéria O pessoal sempre pergunta do consumo, né? Isso aqui dá para ter uma ideia Que o consumo deve ser mais ou menos uns 500 metros com litro, mais ou menos Mas o que ele O bem que faz para a saúde Não tem preço A gente vê na próxima matéria A bordo de coisas muito legais É isso aí Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau